Fala pessoal, Rony Lousada, corretor de móveis e hoje eu fui conhecer um terreno de 4 mil metros que está no município de São Bento do Sapucaí, apenas 700, 800 metros do centro da cidade. Pessoal, estou falando para vocês aqui de um terreno de 4 mil metros que já tem pelo menos o básico para você começar a sua construção que seria água e energia elétrica. É um terreno plano com uma vista incrível na Serra da Mantegueira, inclusive para a pedra do baú que é o monumento referência aqui na cidade. Se você está com intenção e considerando fazer um investimento aqui na região, peço para que você olhe com carinho essa propriedade que está muito bem localizada, um terreno bom de 4 mil metros e com um valor muito atrativo, tá meus amigos? Estou falando aqui de R$ 250 mil, vou repetir, o valor apenas de R$ 250 mil, 4 mil metros na Serra da Mantegueira, numa cidade turística, que é a cidade de São Bento. Também quero fazer o convite para você que ainda não é inscrito no canal, para você se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário, o seu like, ativar o sininho e assim você vai estar por dentro de tudo aquilo que a gente postar aqui na nossa região. Então, se você tem interesse, quer saber mais, quer saber mais informações, é só você entrar em contato com o telefone que está aparecendo na sua tela, agenda sua visita, que vai ser um prazer atender vocês. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto